Nova noite de distúrbios em Paris e em outras cidades francesas na sequência da morte de um jovem de 17 anos alvejado pela polícia. Bombardeamento russo atingiu o restaurante em Kramatorsk. Número de vítimas mortais voltou a subir. Secretário-geral da NATO reuniu-se em Paris com o presidente francês para preparar Cimeira da Aliança em Vilnius. Iraquiano queimou Alcorão. Junto à grande mesquita de Estocolmo, Turquia já criticou o protesto. Consumo de carne na Alemanha atinge valor mais baixo desde que os cálculos começaram há mais de 30 anos. Nova noite de distúrbios em Paris na sequência da morte do jovem Nael, de 17 anos alvejado pela polícia. No subúrbio de Nanterre. A mãe do adolescente apelou nas redes sociais a uma marcha branca esta quinta-feira perto do local onde o filho morreu. Os incidentes de violência urbana multiplicaram-se depois da divulgação de um vídeo que desmente a versão do polícia responsável pelo tiro mortal que dizia ter disparado em legítima defesa. A morte de Nael voltou a trazer à ordem do dia o debate sobre a violência policial, em particular em bairros pobres e contra minorias étnicas. A decisão do polícia de abrir fogo foi criticada pela primeira-ministra francesa numa sessão no Parlamento, na qual foi observado um minuto de silêncio pelo jovem. O presidente francês descreveu a morte de Nael como imperdoável e inexplicável. Os incidentes alastraram-se a outras cidades, como Toulouse, Lille ou Lyon, com um total de 150 detenções nos distúrbios registados no território francês. A França tem ainda viva na memória as três semanas de mutins de 2005, desencadeados pela morte de dois jovens na sequência de uma perseguição policial. Continua a aumentar o número de vítimas do ataque russo que destruiu um restaurante em Kramatorsk na noite de terça-feira. O último balanço oficial é de 11 mortos e cerca de 60 feridos. Entre as vítimas mortais, há três adolescentes. A expulsão dos mísseis danificou dezenas de edifícios. Muitos países condenaram o ataque. Bruxelas descreveu como uma demonstração de terror. O Kremlin, por sua vez, nega ter atacado alvos civis na Ucrânia. Moscou afirma que os alvos eram instalações ligadas à infraestrutura militar. Enquanto isso, a contra-ofensiva ucraniana para expulsar os russos continua. Há combates em diferentes linhas da frente. Kiev afirma ter recuperado posições nos últimos dias, tanto em Donetsk quanto na província de Zaporizhia. O 11º pacote de sanções europeias contra a Rússia tem uma diferença em relação aos anteriores. Não tem por alto apenas empresas russas, mas também terceiros que estão voluntariamente ou não a ajudar o Kremlin a contornar as restrições. As sanções também visam empresas chinesas. Os especialistas dizem que o volume do comércio com a Rússia permite ocultar qualquer violação das sanções e que é improvável que a Europa e a China entrem num conflito comercial direto sobre a Rússia. Tanto a Rússia quanto o Ocidente dizem que até agora as sanções tiveram um efeito muito limitado sobre a economia russa, até porque esta é estimulada por encomendas militares. Mas a longo prazo, os especialistas acreditam que só este fator já seria suficiente para causar sérios prejuízos à economia. O secretário-geral da NATO reuniu-se com o presidente francês em prejuízo. A Ucrânia foi reunida em Paris para preparar a Cimeira, que se vai realizar na Lituânia, a 11 e 12 de julho. Macron aproveitou o encontro para apelar à Turquia e à Hungria para desbloquearem a adesão da Suécia à Aliança. Pediu também à Suécia para participar na Cimeira como um aliado total. Stoltenberg e Macron também falaram sobre a Ucrânia e o seu futuro relacionamento com a NATO. A Ucrânia e a rightful place é na NATO, a palavra de NATO secretário-general Jens Stoltenberg, que veio aqui em Paris para a meeting com o presidente Emmanuel Macron. Jens Stoltenberg, que está se reunindo com a NATO head de Estado recentemente. Ele conheceu o chancelador, mas também o ducho prime ministro, e a chamada com a recently re-elected Turkish presidente Recep Tayyip Erdogan. A summit, according to Estonia's prime minister, will unveil a surprise for Ukraine with regards to its membership. It's going to be interesting to see how the next weeks play out. Jens Stoltenberg here in Paris this Wednesday, once again talking about the importance of this alliance, the importance of the defense budget for this alliance in each member state. and once again reinforcing the need to expedite Sweden's membership after that of Finland's. He reiterated the importance of bringing all these like-minded governments, these like-minded countries together to defend this bloc in what he described as an increasingly dangerous world. Anneliese Borges in Paris for Euronews. Um homem de origem iraquiana que vive na Suécia queimou uma cópia do Alcorão em frente à grande mesquita de Estocolmo. A polícia queria proibir este protesto, mas um tribunal rejeitou o pedido. E o acontecimento constrange o governo sueco a poucos dias da Cimeira da NATO para discutir a adesão do país à Aliança. Sob forte presença policial, cerca de duas centenas de pessoas assistiram ao protesto e muitas mulheres não gostaram daquilo que viram. A Turquia, que vetou a entrada da Suécia na NATO por causa de Estocolmo ter concedido a asilo a militantes de organizações curdas que considera terroristas, criticou duramente o que aconteceu e disse que este protesto não ajuda a levantar o veto. A Europa tem menos paz atualmente do que há 15 anos. É uma das conclusões do Instituto para a Economia e a Paz, publicada no recém divulgado Índice Global da Paz. Tanto a Rússia como a Ucrânia estão classificadas neste índice entre os dez países menos pacíficos. Peritos como o fundador e presidente executivo deste organismo dizem que os líderes europeus devem tirar as suas próprias conclusões. Se você olhar para modernidades, eles são quase não vencedores. Você pode olhar para a Rússia, a invasão de Afganistão, seguido por a U.S. invasão de Afganistão, Iraque, Syria, Pazhar ainda está em poder. Você tem a Ucrânia hoje, que está bastante morta, e outros conflitos, como Yemen, que estão rando por quase uma década. Eu acho que precisamos começar a entender de diferentes maneiras de como se trazer a paz. Então, se olhamos na Ucrânia hoje, voltamos para 2014, depois da primeira invasão da Rússia. Se os países da Europa se estiverem juntos e fizeram claro o que aconteceria em uma invasão de further, eu não acho que estaríamos onde estamos hoje. A Ucrânia registrou a maior deterioração entre todos os estados analisados. No entanto, e não obstante a guerra na Ucrânia, a Europa continua a ser a região mais pacífica do mundo e é o lar de sete dos dez países mais pacíficos, com a Islândia a ocupar o primeiro lugar pelo 16º ano consecutivo. Portugal ocupa a sexta posição deste ranking, porque continua a ser um dos países mais pacíficos do mundo. Apesar das salsichas e dos bifes fazerem parte da gastronomia nacional, na Alemanha come-se cada vez menos carne. No consumo, o anual caiu para 52 kg por pessoa, o valor mais baixo desde que os cálculos começaram a ser feitos, em 1989. Há cinco anos, o consumo anual por pessoa era de cerca de 61 kg. Uma das explicações é o aumento da informação sobre o ambiente e os animais. Por que eu não gosto de carne? O primeiro motivo é que os animais. Porque há muito mais conhecimento sobre como se foram mortos, como se foram feitos, como se foram feitos, como se foram. Eu gosto de carne geralmente, também com a minha parceira vegetariana. Eu não me sinto muito bem com muito carne. De acordo com as autoridades, cerca de 10% dos alemães são vegetarianos, o aumento de 4% em relação a 2018. A tendência continua a aumentar, impulsionada pelo preço da carne, mas também por uma mudança de consciência sobre as alterações climáticas e o bem-estar dos animais. Então, ficou de estar aqui nas 19h. Para dar as amigas que tem mais light. Então, eu acho que o balón tem mais dinheiro, Então, as pessoas estão aqui, E a saúde das asmplazas, sim, a saúde das as pessoas.